Na televisão popular de Angola Manchimobo 27 acordeões Ia do porto até a samba Pra levar notícias dos pescadores O meu pai tinha um daiatsu cor de camarão Em tarde de domingo E minha vizinha, Dona Maria Luisa Vinha embora outra mania De eu usar uma pelusa Quero o verdadeiro samba do seu fim Eu vivia num cubico tão coxido Tão coxido que quase ninguém cabia Eu era bem mais feliz com 20 anos Só que não sabia Não sabia, mãe, não sabia Nenhuma namoradinha Que era a moça mais formosa Do bairro operário E o fato extraordinário De eu ter nascido De eu ter nascido No maravilhoso De eu ter nascido Acredito ainda Acredito ainda na nossa geração Eu não tenho medo Das ruas estreitas do Marçal Eu também te amo Só tenho medo de ser comido Devorado Engolido e desatualizado Nesse novo século XXI De eu ter nascido De eu ter nascido E aquela boda Que o Dung de Batia Eu digo pra ela E vamos dançar Essa noite O Samba 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 Obrigado.